Recentemente eu vi no canal LB Skate, um dos meus preferidos no YouTube sobre skate, um vídeo chamado Game of Skate de Despedida, sobre o qual foi comentado sobre a saída da Amanda, que era um integrante do canal. Algumas coisas nós devemos comentar. A primeira coisa é que esse nome, Game of Skate de Despedida, já é o que eles chamam de clickbait, que é pegadinha pelo nome. O nome não diz respeito ao conteúdo do vídeo, porque quando você vê esse título e a imagem da pessoa, você imagina que a pessoa da imagem vai participar do Game of Skate. E não, a pessoa não participa. Isso é uma coisa que me irrita profundamente em muitos canais no YouTube, não somente de skate, mas de outros assuntos também. Essas pegadinhas, onde o nome do vídeo não diz respeito ao vídeo propriamente dito, é apenas uma pegadinha para obter visualizações. Com relação a esse vídeo, essa saída, eu considero ela bastante interessante para o canal e eu acho que essa saída vai dar um up no canal, porque eu considero que esse canal deteriorou bastante a partir da saída do André Gopp e depois com a saída do Youssef. Aquela foi a época de ouro do canal. Depois teve a entrada do Tainazinho lá, que eu acho que já caiu um pouco a qualidade do canal. Aí veio a Amanda Mandinha, que caiu bastante. O caso da Mandinha é um caso típico que a gente vê em muitos canais de skate. É o caso daquela pessoa que anda de skate por diversos motivos, menos o skate propriamente dito. Eu já tinha observado isso, que diferentemente do Leandro, dos outros elementos componentes do canal, ela não tinha aquilo que todo skatista tem, que é a paixão pelo skate. E as motivações que foram apresentadas ali para a saída do canal não foram convincentes. A não ser que você entenda que a pessoa realmente não gostava de skate, porque se a pessoa gostava de skate, a pessoa não deixaria de andar de skate apenas pelos motivos que foram ali apresentados. Não seria esse o caso. Ou o Leandro omitiu alguma informação importante e que definiu a saída dela do canal, ou da prática do skate, ou realmente ela nunca gostou de andar de skate. E eu fico muito mais com essa segunda alternativa. Não havia paixão. A pessoa tinha habilidade, tinha vocação, mas não tinha paixão pelo skateboarding. E eu acho que essa saída vai dar uma turbinada no canal, porque o que se espera de skatistas que tem um canal de skate é que o cara saiba andar bem. E não era o caso dela. Eu nunca achei que ela fosse uma boa skatista. Claro que ela é muito melhor do que eu, mas eu não sou skatista, eu não tenho essa ousadia de me intitular como skatista. Não, o meu canal aqui é uma palhaçada. Eu entendo. Eu não faço nada no skate. Agora, uma pessoa que se arrogue como skatista no canal de skate, tem que ter uma habilidade muito boa. E a discrepância entre as habilidades que eram apresentáveis e a habilidade bastante avançada do Leandro, do Nishihara, era muito grande. Então, distoava demais. Estava denigrindo a qualidade do canal. Tudo bem, havia uma simpatia. Simpatia não é tudo. Tem que ter simpatia e, ao mesmo tempo, tem que ter habilidade. Não adianta apenas ter habilidade. É o caso da Mônica Torres, por exemplo, que é uma boa skatista, tem muita habilidade, mas ela não tem simpatia. Então, tem que ter simpatia e habilidade. A Amanda tinha simpatia, mas não tinha nenhuma habilidade, nenhuma vocação. Já o garoto, acho que é João Vitor, não sei o nome dele agora, é o sobrinho do Leandro, ele sim tem muita simpatia. E o mais importante de tudo, o João tem humildade. Está começando, não anda bem, mas ele é uma pessoa humilde. Se você não anda bem de skate, você tem que ter pelo menos um carisma, tem que ser uma pessoa carismática e também tem que ser humilde. Se não tem essas coisas aí, então realmente acaba não agregando valor. Então, eu acho que o canal LB Skate teve uma queda muito grande na sua qualidade, na ocasião da saída do André, do Youssef e depois com a entrada da Amanda. Mas agora, eu acho que pessoas bastante interessantes estão agregando o canal, como, por exemplo, o rapaz, o namorado da Nath, que se o nome dele agora, é uma pessoa também que vai agregando muito valor ao canal. Agora, o canal pode ter um up aí, uma subida, depois desse momento aí que não foi muito bom. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau.